Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez quem tá aqui pra gente, ó quem finalmente chegou. Mouse, é o nosso V30, tá galera? Chegou aqui finalmente, depois de umas caralhadas de dia aí, acho que já deu uns 40 dias ou até mais. Mano, demorou demais isso daqui. E vamos logo abrir porque, mano, eu tava esperando isso aqui, todo mundo tá esperando o V30. Vamos ver se dessa vez embalaram bem o negócio e vai vir certo, vamos ver se vem certo essa porcaria, né? Ultimamente, essas paradas não tão vindo muito certo. Ó, a caixinha veio sem quase nada de proteção. Veio sem proteção nenhuma, na verdade, só que a caixa tá inteira, mano, tá inteira, ó. Não interessa, tá aqui ó, V30. Tá, acho que agora veio certinho. Vamos abrir aqui. Veio inteira a caixinha, ao contrário do V40, que veio toda amassada. Inteira entre aspas, né mano? Teve umas pancadinhas aqui, umas pancadinhas ali. Já deu pra perceber que ele é bem mais pesado que o V40, tá? Acho que ele veio lacradinho aqui. Veio lacradinho aqui pra gente, ó. Lacradinho. Que maravilha. Vamos abrir então. Deixa eu pegar o canivetoso aqui. Cadê? Vamos abrir aqui devagar. Ah! Deixa eu apoiar aqui na minha perna. Pronto. Rompemos o lacre. Fizemos uma pequena incisão, uma cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. E... Tá lá o nosso V30, parceiro. Vamos ver essa porra, mano. Puta. Tenho mania de quase derrubar tudo agora que eu vou abrir, né? Pera aí. Uh! Uau! Caramba, o mouse achou o peto, hein, mano? Na moral. Isso é louco, tiozão. Vamos tirar aqui o plástico. Um moldezinho, né? E tá lá o nosso garotão. Mano, só de pegar nele aqui já deu pra dar uma sentida, tá ligado? Deu pra sentir aqui. A qualidade é boa também. Como eu li em alguns lugares e pesquisei, dizem que a qualidade dele é até melhor que a do V40, tá? Embalagem nada demais. Vamos pro que interessa, pro mouse, ó. Moto Speed V30. Igualzinho ao V40. Tem esse logo azul também. Ele tem aqui essa partezinha pra deslizar no mousepad. Olha essa gradinha aqui na frente dele. Deu um design bem bacana. Parece uma frente de carro, sabe? Se você olhando assim. Visual bem bacana. A lateral aqui tem tipo um corinho. Ó. Coro sintético. Tá mais pra borracha, na verdade. Bem bacana, bem bacana mesmo. Ele tem esses detalhes aqui que vão acender depois. Leitor óptico. Óptico não, desculpa. Laser. Leitor a laser. A lateral aqui também é borrachada. Tem os dois botões. Gostosinho pra apertar. Ai, quase derrubei de novo. Ó. Bem bacana. Os detalhes dele aqui. Aqui em cima também é cheio de LED. O scroll dele é igualzinho do V40. Mesmo esqueminha. Botãozinho de DPI dele tem um designzinho diferente. E os cliques dele. Nossa. A pegada dele é muito boa. Caramba. É show demais. Sério. Sério. Pra mim a pegada aqui é assim. Finger. Fingertip. Mano. Que mouse show, velho. Que mouse show. A pegada dele é fantástica. Comparando aqui os dois, ó. V30 e V40. Os irmãos. Ó. Depois vai ter um vídeo certinho comparando. Mas a pegada desse aqui pro... Pro... Pro meu tipo de pegada é muito melhor. Achei muito melhor. Ele é mais pesadinho que o V... Não. O V40 é mais... O V30 é mais pesado. O V30, V30. É, V40. Acho que a gente vai aposentar você já, hein, mano. Excelente mouse esse V40. Sério. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom. Mesmo logozinho aqui da Motospeed. Vamos ligar esse campeão agora pra gente ver. Caralho. Que mouse show, velho. Mano. Olha isso, mano. Que mouse da hora, tiozão. Na moral... Deixa eu desligar o flash aqui. Ó. Muito show esse mouse. Sai o V30. Deixa eu tirar o V30 daqui. Mano, vou até desconectar ele lá de trás. Nossa. Pera aí. Aí. Tirei já o V40. Coloquei o V30 aqui. E agora eu vou tentar abrir o software aqui. Ver se é o mesmo. Olha lá. Não detectou o mouse. O V30 tem um software separado. Bom, galera. Então esse foi o unboxing, tá? O vídeo mais detalhado. Eu vou estar mostrando depois. O vídeo com review, né? Mostrando os efeitos de LEDs e aquilo. Todas aquelas frescuradas que vocês sabem que eu gosto. Tu já vai deixando aquele like pra já ir incentivando aqui pra eu fazer o review. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E é isso aí. Finalmente chegou. Eu acho que eu vou gostar muito desse mouse, hein? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.